Eu sou a professora do primeiro grau e trabalho nesta escola desde sua criação. A escola cresceu rapidamente e muitas coisas mudaram. Muitos estudantes passaram por aqui e o número de professores aumentou. Há muitas escolas na cidade, mas recebemos reconhecimento especial porque demos às crianças uma educação adventista do sétimo dia. Eu acredito que Deus nos enviou essas crianças porque quer abençoá-las. Há três anos, a escola adventista na Mongólia, que fica na capital Ulaanbaatar, recebeu uma parcela de doações de membros adventistas de todo o mundo. A doação serviu para aumentar o tamanho da escola. Naquela época, havia apenas poucas salas de aula e cada uma delas era composta por seis alunos. Quando a escola recebeu a doação, eles usaram o dinheiro rapidamente. A escola criou novas séries e os novos professores adventistas se juntaram à escola. Salas de aula foram construídas para mais de 20 crianças. Outras bênçãos incluem a construção de uma biblioteca para inspirar os alunos e uma lanchonete que serve almoços diários para alunos e professores. Eles estão muito orgulhosos das novas instalações e são gratos pelas contribuições recebidas de todo o mundo. Assim como a escola cresceu, as inscrições também dispararam. Muitos estudantes da comunidade gostariam de estudar nesta escola. Uma menina da quinta série sente-se muito privilegiada por estudar aqui. Ela é uma das alunas da professora Enki Shemeg. Ela mora em um orfanato na cidade e deixou uma escola pública para frequentar a escola adventista. Na escola pública que frequentou, ela sofreu bullying e isso a distanciou das outras crianças. A vida ficou mais difícil, mas quando ela veio para a nossa escola, ela encontrou paz, confiança e amigos. A pessoa responsável por ela é grata. Histórias como essas são muito comuns aqui, porque você vê que Deus está trabalhando e a escola está cumprindo sua missão. Hoje, 144 estudantes frequentam esta escola adventista na Mongólia. Muitos desses estudantes vêm de famílias não adventistas. Este ano, mais uma vez, a escola vai abrir um espaço para apoiar financeiramente este projeto. Eles planejam construir um colégio interno para o ensino médio. Esta é uma oportunidade única para a igreja adventista na Mongólia se conectar com a comunidade. Por favor, ore pela educação adventista na Mongólia e em todos os países asiáticos.